Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Portanto, eu quero desejar aqui sucesso ao Tenente Coronel Biratã, pela nova empleitada, a responsabilidade que a gente sabe que é muito grande, não é fácil representar uma entidade do tamanho que é a Associação dos Oficiais. A gente sabe da dificuldade, mas também sabemos que competência ele tem para isso, né? E eu desejo ao senhor sucesso, Coronel. Senhor, que Deus continue abençoando o senhor. Senhor, sucesso para o senhor, sucesso para a família do senhor, porque desgasta muito a família. O reconhecimento da nossa tropa, ela, até certo ponto, é boa. O nosso pessoal, infelizmente, eu digo isso aqui com todo prazer e com experiência de sobra, porque trabalhar, nós trabalhamos. Reconhecimento não é bom. Reconhecimento, uma boa parte da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro não sabe, não sabe reconhecer os verdadeiros representantes que representam essa Polícia Militar em relação às associações. Mas, com a chegada do Tenente Coronel Biratã, pode ter certeza, as coisas para nós, se estão boas, vão melhorar muito mais. Bom dia a todos, que Deus abençoe o nosso início de programa. É realmente um reforço de peso para as associações. Bom, estava com saudade o subtenente Cláudio, que representa os subtenentes e sargentos da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Estava aí tirando umas férias, estudando também, que eu sei que o senhor é muito estudioso. Muito bom dia. Obrigado pela presença. Bom dia, Moreira. Bom dia, Coronel Biratã. É um prazer muito grande tê-lo como nosso parceiro na luta classista, em prol dos benefícios dos nossos policiais militares, bombeiros militares e pensionistas. Bom dia, meu amigo Gilberto Cândido Lima. Quero te dizer que nós não podemos ficar muito longe. Sumiu, né? Quase 30 dias longe. Não é bom. E bom dia ao meu amigo Melo, nosso diretor ali da Associação Subtenentes e Sargentos, que está exercendo um trabalho de grande maestria. Realmente, Melo, eu não sabia desse seu dom em lidar com o pessoal. Você está de parabéns ali na associação, exercendo a atividade como segundo secretário. E bom dia a todos os irmãos policiais militares, bombeiros, agentes prisionais. Um bom dia aos nossos irmãos policiais federais, pensionistas. Desejo a todos uma manhã abençoada de sábado. Tá certo. O Subtenente Melo também está presente, meu amigo. Ele que, como bem disse, agora destacou o Subtenente Cláudio, vem destacando ali também no atendimento aos associados, na Associação Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar e bombeiros do Estado de Goiás. Sub, bom dia. Bom dia, meu amigo Moreira Júnior, meu irmão, professor maravilhoso, que tem uma grande admiração. Bom dia, coronel Biratã. Quero parabenizar o senhor. Infelizmente, não foi possível estar na posse do senhor lá, mas o senhor pode ter certeza que estávamos ali torcendo, né? E, graças a Deus, o senhor obteve o êxito de estar agregado a essa situação agora, de estar comandando aquele clube tão importante que é a Associação dos Oficiais. O senhor pode ter certeza que vai ter um trabalho árduo, difícil, mas tenho certeza que o senhor está capacitado pelo trabalho que o senhor já vem desenvolvendo frente à Polícia Militar nesses longos anos. Então, a gente sabe do trabalho que o senhor tem, da capacidade e do grande profissional que o senhor é. Tenho certeza que vai obter muitos êxitos, muitas vitórias e conquistas frente a esse clube lá, essa instituição, que é o Clube dos Oficiais. Parabéns mesmo. Parabéns ao Gilberto também, pelo brilhante trabalho que faz frente à Associação de Cabos Soldados, o grande trabalho, essas conquistas, essas vitórias. E parabéns também ao presidente do Clube Sultrante Cláudio, pelo brilhante trabalho que vem enfrentando ali conquistas e mais conquistas também. E a gente sabe que realmente a dificuldade que tem, mas, seja ali, já está feito as obras no clube, muitas outras coisas, muitas conquistas virão pela frente aí. Parabéns também a todos aqueles. E um bom dia a todos os telespectadores que nos assistem, essa mãe maravilhosa e as polícias especializadas. Está certo. Eu fico feliz porque o Sultrante Cláudio Guarapoco chamou a atenção do Gilberto, no bom sentido, de que não podem ficar muito longe. E já serve aqui até como um estímulo para o senhor, coronel, porque Caitu, fora do bando, vira comida de onça. Então, o Gilberto já recebeu um puxão de orelha, um bom puxão de orelha, para que as pessoas não fiquem afastadas. Nesta luta classista, é uma coisa que eu vou falar para o senhor, o senhor vai enfrentando muita guerra, muitos adversários, pessoas que querem se destacar além das associações, e isso faz parte do cotidiano, do dia a dia de um presidente. O senhor vai sentir isso na pele, o senhor pode ter certeza. Mas é gratificante, porque quando esses presidentes conseguem alguma coisa de benefício para o policial governo militar, dá para ver a alegria desses homens. Estive acompanhando o trabalho do Gilberto, do subtenente Cláudio, na época do subtenente Maxuelo, também do coronel Carrijo. Então, quando vem uma coisa que favorece os sócios militares, a alegria é notória. É notória. Então, vamos dizer assim, não vamos ficar desgarrados, não. Ah, sem dúvida. Acho que a união é tudo. Nós entendemos que até o processo, o processo natural dessa eleição nossa, ela se deu através da união. Algo que estava inédito, onde conseguimos aglutinar a chapa anterior, a atual, todos aqueles que quiserem somar. Como um consenso, né? É, num consenso, num processo de união, foi o que ocorreu. Agora, eu entendo também, Gilberto, que eu sou um homem de desafio. Eu gosto dessa situação, de vir às situações na vida nossa. Eu tenho 22 anos de carreira, 22 anos de policial militar, e por onde eu sempre passei, graças a Deus, foi tudo, acho, conduzido, acontento. E, diante de estar agora assumindo essa presidência da Associação dos Oficiais da PM e do Bombeiro Militar, eu espero somar muito. Eu espero que nossos oficiais da Polícia Militar tenham um reconhecimento, e principalmente um reconhecimento por parte da sociedade. O policial militar, o bombeiro militar, hoje ele sai de casa, ele levanta cedo, coloca a sua vida em risco, né, para defender uma vida que nem conhece, não está tendo esse reconhecimento por parte da sociedade. Outras situações. É verdade. Bom, lembrando a você que queria participar, você pode passar aí um WhatsApp para o 8547-4482. Você pode fazer a sua pergunta aos nossos convidados, fazer um questionamento, você também pode dar sugestões. Você vai passar aí o WhatsApp para o 8547-4482. E já no começo do programa, eu quero fazer um apelo aqui, tem uma criança de 8 anos de idade, o nome dela é Bianca Fernandes de Mendonça Silva Ivas. Ela está com leucemia, e ela está precisando da ajuda de cada um de nós. Ela está passando as dificuldades financeiras, a mãe, o pai, e nós precisamos de ajudar essa família, ajudar esta criança, que ela está internada aqui em Goiânia, né, Gilberto? É, ela faz tratamento lá na Santa Casa. Ela está fazendo tratamento aqui em Goiânia, na Santa Casa. E você que puder colaborar, você vai ligar diretamente para a mãe dessa criança. O telefone é 3254-400. Vou repetir para você. 3254-400. Qualquer quantia que você puder doar, qualquer coisa que você puder fazer, você vai estar ajudando uma vida. Nós aqui já fizemos aqui um pacto, um compromisso, queremos dizer para a mãe da Bianca que nós vamos ajudá-la, tá bom? Nós vamos ajudá-la até o próximo dia 5, dia 10. Estaremos aí fazendo uma visita para a senhora e levando a nossa ajuda, a nossa solidariedade, tá bom? O nosso carinho e o nosso amor. O que precisa nesse momento, na verdade, é de carinho e amor. E nós vamos levar isso também para a Bianca, tá bom? Então, quem puder doar, 3254-400, ajude esta família, tá bom? Eu faço esse apelo e peço a você, meu telespectador, que ajude esta família. Tudo bem? Bom, vamos entrar na discussão. Sim, Gilberto Lima. Eu só queria fazer um comentário aqui, bem breve, nada mais que meia hora, Só para dizer o seguinte, para dizer o seguinte, as coisas mais fáceis que existem hoje, e o ser humano, é notório, a gente sabe disso, que sempre procura aquilo que é mais fácil. E hoje, infelizmente, tem uma meia dúzia de pessoas dentro da instituição que, infelizmente, não tem o que fazer. A verdade é essa. E eu digo isso com conhecimento de causa e eu fico com raiva mesmo, porque a gente trabalha, viu, Moreira? Trabalhamos aqui, associação dos oficiais, subtenente de sargento, associação dos cabos soldados, amigo, caixa de beneficientes, pensionistas. Nós trabalhamos em prol dessa polícia militar, em prol desse corpo de bombeiro. É lógico que é uma meia dúzia, mas é uma meia dúzia de pessoas que não tem o que fazer, tá? Não tem o que fazer. E tenta atrapalhar o bom andamento da administração da polícia, do corpo de bombeiro. É triste isso. É triste isso. É triste saber que tem pessoas que não tem o que fazer. E eu quero dizer para vocês que não tem o que fazer. Antigamente, existia uma bacia grande de alumínio. Se não tiver, pega uma de plástico, enche de roupa e vai lavar. Porque é brincadeira. A gente trabalha até morrer, Moreira. A gente viu aí, antes de sair o pagamento da folha de dezembro, tantas e quantas pessoas despreparadas, se dizendo representantes da polícia militar, que para mim não é, não passa de um mentiroso, é um mentiroso, não representa nada e nem ninguém. Nada e nem ninguém. Primeiro, que os 18,5% nós não iríamos receber. E se fosse receber, seria dividido em várias parcelas. Os 18,5% veio. E o que você tem para falar agora? Agora, qual que é a próxima mentira que você tem para pregar? Então, vocês procuram alguma coisa para fazer. Se vocês não tiver, pega uma enxada, vai capinar. A goiânia está muito suja. E ela precisa, realmente, de pessoas competentes, igual vocês, para limpar. É isso que eu tenho para falar. Vai procurar alguma coisa para fazer. Está certo. Já tem participações aqui. Bom dia. É um prazer acompanhar o programa todos os sábados. Eu gostaria de saber dos senhores se há alguma novidade sobre a possível convocação dos excedentes do concurso da PM. Obrigado. Quem pergunta é o Bruno Silva. Bruno, eu estive em uma reunião no final do ano passado, onde o governador do Estado disse que em fevereiro ele vai convocar um pouco. Até porque o efetivo da PM está se reduzindo a cada dia. Então, ele disse que vai convocar, mas não falou a quantia e disse que até fevereiro. Então, vamos aguardar, né, Gilberto? É, Moreira. Eu acredito no seguinte, o compromisso do governo sempre tem cumprido. A verdade é essa. Sempre cumpriu. Eu vi várias e várias vezes ele se comprometendo em convocar esse pessoal. Então, Bruno, eu tenho absoluta certeza, não tenho dúvida nenhuma. É lógico que eu não vou desfalar para você o que é hoje, o que é amanhã, o que é o mês que vem. Nós não podemos afirmar isso. Mas de uma coisa eu digo para vocês, uma coisa nós podemos afirmar. Pelo menos eu vou afirmar. Nós estamos trabalhando e lutando para que vocês, né, e eu, vocês, a Associação dos Oficiais, o subtenente sargento, lutando. Vamos trabalhar junto com o governo para que o governo convoque vocês o mais rápido possível. Tá certo. Tem mais participações aqui. Bom dia a todos da bancada. E aproveito para parabenizar o presidente, o tenente coronel Biratá, e desejado sucesso. E os oficiais militares pela promoção em nome do coronel Salles. Abraço do amigo e presidente da ala jovem, Mayone Pateiro. Um abraço, Mayone. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Parabenizando aqui o senhor e todos os oficiais recém-promovidos. Inclusive, nós queremos deixar aqui também o nosso abraço a todos os oficiais recém-promovidos. Não é, coronel? É, nós agradecemos. Os praças também, né? De dezembro agora foram as promoções dos praças e também dos oficiais. Isso, sendo a promoção dos praças, dos oficiais, demorou um pouco, mas acabou que saiu agora, semana passada. Eu agradeço, Mayone, agradeço todo esse carinho conosco, com a minha pessoa, com a pessoa da nossa diretoria e também agradeço ao coronel Salles, que tem feito um trabalho maravilhoso, uma promoção merecida aqui para o tenente coronel Salles, que tem realmente feito a diferença aqui em Aparecida. Com certeza, um grande oficial. Um grande oficial, sem dúvida. Olha, bom dia, quero saber a respeito do dinheiro da precatória, Gilberto. Não deixou o nome aqui não, mas está perguntando, tem a foto do policial perguntando aqui. Parece que é seu irmão, o carequinha. Está querendo saber sobre o dinheiro da precatória. Já tem alguma coisa sobre esse dinheiro, Gilberto? Olha, precatória, olha, na verdade não existe precatória. Existem quatro ações que já começaram a sair. Por exemplo, o resíduo desde o ano passado, que estão pagando. Estão pagando devagar, mas estão pagando. A questão dos básicos, vamos começar a pagar agora. Até fevereiro começa a pagar. Inclusive, a assessoria de juízo está discutindo. Em relação às duas demais ações, que são as pernas salariales, você entendeu? Essas estão em andamento. E eles estão perguntando sobre isso aí, é porque, mais uma vez, o desgaste que trouxe para a associação do Cabo Soldado. Quando aquele camarada que se chama Major Araújo, ele foi para a televisão e falou aquela baboseira, aquela mentiraiada, porque é um camarada para mim que é mentiroso, e ele vai escutar o ano todo. Ele vai me pagar muito caro o desgaste que ele deu para a associação do Cabo Soldado em relação a essas ações. Ele vai me pagar muito caro, porque é desfiliação, é a minha vida. A minha vida particular, que eu não tive mais sossego, você entendeu? O camarada teve a cara de pau de dizer que a associação do Cabo Soldado, através da assessoria jurídica e da minha pessoa, fez um acordo com o Estado e recebeu 10 milhões. Só se tiver na sua casa esses 10 milhões, que tem é muito lá, inclusive do Cachoeira. Por que você não vai atrás disso? Inclusive, tem muita coisa que eu vou dizer aqui para você, viu, Major? Eu estou com raiva desse Major, estou mesmo, e estou com raiva de quem segue ele também. Porque são pessoas que realmente não têm compromisso. Não tem quem segue eles. É uma meia dúzia aí que vem tentar denigrir a minha imagem. Agora, eu não sei por que tenta denigrir a minha imagem, que eu nunca procurei fazer nada de ruim para vocês. Inclusive, para esse Major aí, que eu tanto ajudei nas eleições dele para a Associação dos Oficiais, nas eleições para vereador, tanto eu ajudei. Que mal que eu te fiz. E o mal que você está me fazendo, você entendeu? Se pelo menos, inclusive o seu papel deveria ser isso, que é de fiscalizar. Eu concordo com você. Eu só discordo das mentiras que você está pregando. As mentiras aíadas a você e a sua assessoria, que infelizmente, através de você também não valem nada. Não valem nada. Então, são coisas que a gente não pode concordar. Eu não posso concordar com isso, com essa mentiraiada. Se fosse uma pessoa que estivesse... Uma pessoa íntegra, mas é um camarada mentiroso. Se eu estou dizendo isso aqui, porque é mentiroso, e eu falo com todas as letras. E você, meu amigo, você vai pagar muito caro, porque você fala tanta mentira, tanta mentira, mentindo no nome da associação, você entendeu? Principalmente no programa de televisão que você apresenta aí, você, no final, abre a Bíblia e vai falar da palavra de Deus. Está certo? O que é seu está guardado. Olha, tem várias participações aqui, mas nós precisamos entrar em outros assuntos. Olha só que loucura. Várias mensagens. Você pode continuar passando. 85474482, é o WhatsApp que você vai falar comigo. Mas olha só, Gilberto, várias e várias mensagens chegando aqui. Daqui a pouquinho, eu vou fazer as perguntas também, fazer as colocações aqui de vocês, parabenizando o coronel, o Biratã. Mas vamos falar da eleição na Sof. Nós começamos a falar agora há pouco. Houve um consenso, como bem disse aqui o tenente coronel Carrijo, um fato inédito na Associação dos Oficiais. Uma situação que realmente houve um consenso. E o coronel, o Biratã, eu disse Carrijo agora há pouco, mas é o Biratã, o coronel Biratã, porque o Carrijo é o que saiu e o coronel Biratã entrando. Então, coronel, houve um consenso onde o senhor foi aclamado ali, presidente. Sem dúvida, é um momento histórico que nós estamos vivendo. É um momento que os oficiais da Polícia Militar, do Bombeiro, entenderam que nós temos que realmente andar de mãos unidas num só pró objetivo para as duas corporações. Primeiro, eu queria dizer que a filosofia nossa é a filosofia do otimismo e a filosofia do diálogo. Acho que as associações, elas têm que sempre buscar, sentar para que resolva realmente ou amenize da melhor maneira. E só vai chegar a um consenso, uma instituição, uma associação em que, se nós não tivermos paciência, não tiver um momento oportuno para conseguir, para que nossos objetivos, para que nossos projetos sejam realmente apreciados, é só mesmo através do diálogo. Está certo. Nós temos mais participações aqui. Eu vou lendo, senão daqui a pouco tem 500, né? Muito obrigado por ter tirado minha dúvida e agradeço aos senhores em nome de todos os excedentes do concurso da Polícia Militar e Bombeiro do Estado de Goiás. Parabéns pelo programa. É o Bruno Silva. Bruno, muito obrigado a você pela participação. Moreira, bom dia. Um abraço a todos. Sucesso na vida desse baluarte Coronel Biratã à frente da SOF. É o Sargento Mendonça. Um abraço, Mendonça. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência, meu querido. Bom dia. Olá, senhor Moreira. Gostaria de agradecer pelo apoio e empenho de nossa causa, o Salomão, aprovado também no concurso excedente. O pessoal excedente todo assistindo a gente, Gilberto. Que coisa boa, hein? Bom dia. Quero saber a receita... Já coloquei. E outra coisa é como vai ficar as promoções das praças durante o mandato do governador. Governador Marconi Peril. Quem pergunta aqui é o Cabo Mendes. Como é que vai ficar essa promoção das praças? Moreira, inicialmente, antes de falar acerca das promoções das praças, eu gostaria de, mais uma vez, ressaltar a importância da eleição ali na Associação dos Oficiais para as demais entidades e para o bem-estar também dos policiais militares e bombeiros militares. Quando o senhor falou aqui, Coronel, que, na realidade, foi um marco histórico chapa única, um consenso, eu acredito também que é um marco histórico muito grande para, principalmente, as três entidades, Associação dos Oficiais, a Cego e a CS, nesse programa. É a primeira vez, ao longo desses 12 meses que estou à frente da Cego, que eu vejo três representantes classistas aqui nesse programa, de mão dada, juntos, colocando à frente os projetos que beneficiam os nossos associados, porque nós sabemos que, com a união e o entrelaçamento de força, a gente soma o serviço, soma as atividades, soma os conhecimentos em conjunto e o resultado de tudo isso gera benefício para a coletividade. Então, seja muito bem-vindo. Nós já somos amigos de muito tempo. Eu conheço o senhor a humildade, a seriedade e, principalmente, a competência e tenho a plena convicção que o senhor veio para somar. E o senhor está imbuído do mesmo propósito meu, o mesmo propósito do Gilberto, da Dona Venusa, do Pedro, do Coronel Pachão, que é sentar à mesa e discutir. Essa é a forma mais inteligente de conquistar. É a forma mais inteligente porque nós temos dois grandes, na realidade, são três grandes aliados. Os dois comandantes gerais, Coronel Silvio, Coronel Helm e o secretário de Segurança Pública. Então, se temos três grandes aliados, se as entidades classistas estão unidas, o resultado é só um, vitória. E essa vitória, ela está vindo ao longo dos anos. E, para responder a pergunta do nosso telespectador acerca das promoções de praça, nada mudará. Pelo contrário, a situação melhorou e muito. Por que melhorou e muito? As promoções de praças, elas se darão no mês de maio e meio de setembro, a partir de agora. 21 de maio. É, 21 de maio e 21 de setembro. Ah, e a quantidade de vagas? A partir de 1º de janeiro de 2015, o limitador financeiro que tinha em decorrência daquela lei que alterou o efetivo, a partir de agora não tem esse limitador. Por quê? Tínhamos que promover exclusivamente um efetivo que não ultrapassasse a verba orçamentária de 1 milhão e 100 mil reais. A partir de agora, não. a partir de agora, as promoções se darão de acordo com a necessidade e conveniência da administração pública. Então, o comandante-geral, ele tem o poder discricionário de, junto com a comissão de promoção de praça, analisar a necessidade da administração pública. Por exemplo, a última promoção de dezembro teve vagas e não teve candidato, por falta de intertiço mínimo. E isso é um marco muito vitorioso na nossa polícia militar. Porque, enquanto estivemos ali em Recife recentemente, né, Gilberto? E ouvimos dos irmãos do Pernambuco e irmão do Ceará que um soldado fica 25 anos para ser promovido a cabo em Goiás, completo intertiço e já é promovido. Não tem polícia e vai ser promovido. Então, tranquilo, os nossos irmãos que, na realidade, a coisa melhorou e muito, porque as promoções agora se darão de acordo com o poder discricionário do comandante. Só para complementar a sua fala aí, ô Sub, a dúvida que mais eles têm é em relação à Lei 15.704 lá no artigo 32. Eles ainda entendem que o artigo ainda tem aquele limitador e não existe aquele limitador de vaga mais. Agora, como diz o subvenente Cláudio, de acordo com o comandante. É, hoje está livre. Hoje tem as vagas para encher, né, de acordo com a administração, se tiver condição, preenche as vagas. Que coisa boa, né? E é para eles não trabalhar. Inclusive, é lógico que não vai ter condição de fazer isso, é bom deixar bem claro aqui, porque às vezes falam assim, ó, e a redução de intertício? São coisas que a gente não sabe como é que vai caminhar ainda, né? Início de governo, essas coisas, não adianta nem chegar aqui e querer falar, não, vamos trabalhar para reduzir intertício. não, nós vamos trabalhar, agora vamos ver a disponibilidade que tem para poder acontecer, porque vaga como o subtenente Cláudio falou, tem demais. Só para ter ideia, sobraram, sobra subtenente, sobraram 23 vagas. Para segundo sargento foi 243 vagas que sobraram. Mas tu prontinho para ser promovido a sub? Mas isso aí é igual subtenente. Agora, de quem que é essa luta, coronel Biratã? De quem que é esse trabalho, viu, subtenente Cláudio? De quem que é esse trabalho, gente? É das entidades. Não cai do céu, não. Entendeu? As entidades que trabalharam, eu me lembro que em 2012 nós trabalhamos das 15 horas até as 22 horas trabalhando, formatando, criando uma lei, trabalhando, aumentando o efetivo da Polícia Militar para proporcionar esse número de vaga. Agora, vem outros aí dizer que você não faz nada, que quem fez foi ele. A questão das promoções do CES 137, trabalhamos, conseguimos a promoção do CES 137. Tem gente também falando que andava era nu se nós conseguíssemos, essas promoções lá na Goiás. Eu só não falo para ele andar nu porque é mais feito que é bater em mãe. Então, você entendeu? Outra coisa, essa questão da promoção, os 18 e meio, em 2014 nós tivemos, isso aí não é vã engloriar, não. Nós vamos continuar trabalhando. Isso é mais conquista em 2014. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Coronel, eu tenho aqui uma mensagem para o senhor. Bom dia, Moreira, parabenizo toda a sua equipe pelo grande programa e parabenizo também o Tenente Coronel Ubiratã, de seu primo, César Regis. carinho da família, não tem jeito. Eu primo muito pela família, a família é a base, a família realmente é tudo. Quando nós estávamos falando aqui em relação a promoções, tudo que será debatido aqui, nós temos que avançar mais, entendo eu como presidente, mas nós temos que ser grato e ter um reconhecimento também de tudo que tem, de tudo aquilo que as instituições têm alcançado. Isso é verdade, não tem dúvida. Só que tem pessoas que realmente não são gratas, não têm aquele reconhecimento, sempre querem mais, sempre querem mais, que é normal do cidadão. Mas tem que fazer também uma reflexão da nossa polícia em relação às polícias militares do Brasil. Isso é o que eu tenho a dizer em relação à gratidão. E só deixando marco, as associações, a cada ano que passa, a cada mês que passa, os presidentes deixam seus marcos aí. A polícia militar melhorou demais de quando eu entrei nela para cá. Moreira. Antigamente, você não tinha perspectiva de promoção. Moreira, coronel Biratão. Não tinha, não tinha nenhuma perspectiva. O Melo e o subtenente Cláudio. Gente, a parceria é muito importante. O Cláudio falou da parceria, falou da parceria com o secretário de Segurança Pública, dos dois comandantes-gerais. O coronel Silva, uma pessoa totalmente aberta a discussão, tudo aquilo que a gente leva para ele, a gente senta e discute, se tiver condição, se é viável. E a maioria das vezes, deixar bem claro aqui que todos os pleitos que nós levamos para o coronel Silva, quase todos eles, você entendeu, foram resolvidos, gente. Você entendeu? Vamos citar um exemplo aqui de promoção por ato de bravura. Você está batendo um recorde dele em relação às promoções. O reconhecimento do policial na corrente. O reconhecimento daquela que está na linha de frente. Aquele que é operacional. Aquele operacional que está na linha de frente tem que ser reconhecido e está sendo reconhecido pelo comandante-geral. Agora, tem meia dúzia de gente que não é grato, não é grato, a verdade é, já foi dito isso aqui, e que só sabe falar mal. Infelizmente, tem essas pessoas no nosso país. O melhor de tudo é que eu acompanho, eu já acompanhei várias reuniões entre os presidentes de associações e o comandante-geral, o secretário de Segurança Pública, guardando os seus devidos respeitos, vocês falam de igual para igual. De igual para igual. É uma coisa que me deixa feliz, porque eu vejo ali a discussão, lógico, dentro do respeito, dentro do respeito. Eu vou parar de falar, porque quem está falando aqui só é, eu vou parar de falar. Eu estive, dia 11, representando as associações lá no Congresso Nacional. A mesa, só tinha general e coronel. Tinha eu de praça lá. Você entendeu? A valorização que nós estamos tendo. O que nós vamos fazer? Nós fomos em uma audiência pública, né, o Cláudio? Até o Cláudio falou, você vai lá, me representa, representa as polícias militares, porque eu estava representando as associações a nível nacional. Eu estava representando qual que era a pauta lá. O fim da prisão militar. É o fim. A proposta, a propositura do projeto de lei é do deputado federal lá por Minas Gerais, o subtenente Gonzaga. E foi muito bem recepcionado, para deixar bem claro que eu falei, pô, esses coronéis aqui vão ser todos contra. Pelo contrário, todos com exceção, lógico, de um coronel do Exército. Mas todos os coronéis, os comandantes gerais, os comandantes do CNCG, você entendeu? Da FENEM, todos eles foram a favor, porque sabem que isso aí está arcaio. Quer dizer, mas nós estamos trabalhando, Moreira. É isso que eu queria repassar, que nós estamos trabalhando no Congresso Nacional para poder a gente resolver esses problemas. Está certo. Em relação ao Congresso. Eu entendo que nessa posse nossa, por exemplo, veio o coronel Miller da Polícia Militar de São Paulo, ele é assessor parlamentar da FENEM e ele falava conosco que no Congresso Nacional está tendo um pacote lá de maldade, um pacote que está sendo tramitado ali naquela casa, onde irá prejudicar muito, poderá prejudicar muito as ações da segurança pública. Então, nós temos que observar principalmente em relação também àquilo que está se tramitando, digo, sobre crime de hondo para aquele que tirar a vida de um agente de segurança pública. E isso será acompanhado por parte dessas associações e a Associação dos Oficiais estará junto nesse embate em relação a tudo aquilo que tramita ali no Congresso. E é um embate que não vai ser fácil, hein, gente? Olha, Transparência e Credibilidade, o melhor programa policial de Goiás. Parabéns aí. Quem fala é o Clécio Lima e pede para mandar um abraço para o grupo dos amigos da Polícia Militar de Goiás. Um abraço a todos vocês, gente. Mensagem demais, é muita mensagem. Nós temos várias pautas aqui para serem discutidas, né? Bom dia, Moreira. obrigado por sempre responder aos nossos questionamentos, os excedentes da Polícia Militar. Assistindo pela NET em Piracanjuba, Goiás. Um abraço, querido. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Olha aqui, Gilberto, o tamanho dessa pergunta. Não tem como, gente. Canal 16, lá no entorno lá em Aguazina, estão assistindo. NET Canal 16. Então, um abraço a todos vocês aí no entorno de Brasília. Bom dia, queria saber se tem um projeto de lei para cumprir na íntegra as promoções das praças. Gente, eu estou falando aqui, tem pessoas ligando no meu celular. Passam o WhatsApp, uma mensagem, porque não tem como atender vocês no ar, tá bom? Então, está perguntando aqui se tem um projeto de lei para cumprir na íntegra a promoção das praças, já que o Tocantins, eles são promovidos com dois em dois anos. Os soldados já são promovidos a cabo. E assim, com sete anos, só no papel que os soldados estão chegando aqui com 16, 15 anos, porque não cumpri na íntegra essa lei. Está perguntando aqui, Gilberto, se tem alguma coisa? Porque, segundo a pessoa que passou aqui, Tocantins tem de dois anos o soldado é promovido a cabo e aí venham sucessivamente essas promoções. Alguma coisa, Sr. Tenente Cláudio? Gilberto, me permita responder esse questionamento do nosso telespectador. Na realidade, nós temos um grande problema de querer comparar a nossa Polícia Unitar com outros estados. Não tem comparação. Não tem, porque nós superamos anos luz muitas situações e legislações de outros estados. Primeiro, em relação a esse questionamento. Em Goiás, é tácito, está previsto na Lei 15704, que o interstício mínimo de um soldado a ser promovido a cabo cinco anos. A partir do momento que ele gozar desse direito de cinco anos, ele tem a possibilidade de ascensão à carreira através do processo de merecimento. E os demais, pelo processo de antiguidade, muitos com 12, 13, 14, 15 anos, 19, não foram promovidos ainda, por quê? A Polícia Militar do Estado de Goiás hoje, ela corrige uma injustiça histórica que foi ocasionada ao longo dos anos. Aqui em Goiás, também, o policial militar ficava 25, 26 anos para ser promovido. Ficava. Só que, ao longo dos anos, principalmente 2006 para cá, completou o interstício, você tem a possibilidade de ser promovido pelo critério de merecimento. O critério de merecimento está aberto a todos. Agora, o critério de antiguidade tem que ser respeitado uma sequência de forma decrescente que consta no almanac. Então, por isso que alguns ainda possuem 15, 16 anos e não foram promovidos a cabo. Não foram pelo critério de antiguidade, mas o critério de merecimento ele galga. Nós estamos vendo aí, a última promoção de praças, por exemplo, eu vi muitos soldados, 32, 30 mil, 31, sendo promovidos pelo critério de merecimento que tem 10 anos de polícia. E, então, companheiros, não percam a oportunidade em estudar para o TAP, porque a chance está aberta para todos. Agora, fazer uma correlação com o Estado de Tocantins, eu acho que não é viável. Por exemplo, Gilberto, o aumento salarial nosso, que foi uma conquista muito importante, que enquanto a Polícia Federal está lutando por um aumento salarial de 6% ao longo dos quatro anos, nós conquistamos em uma parcela 18,5%. Isso sem falar nas demais parcelas que virão. E aí, infelizmente, Coronel Biratã, nós temos esse problema, a turma do Quanto Pior Melhor trouxeram para contrapor o nosso 18,5% uma medida provisória do Tocantins. Medida provisória do Tocantins que foi dada ao apagar da luz pelo governo anterior e o governo atual, quando viu a situação caótica do Estado, sequer conseguiu pagar o salário do mês de dezembro. Parcelou em quatro vezes o aumento. Em quatro vezes que agora conseguiu o empréstimo e vai pagar segunda-feira, o mês de dezembro. E o mês de janeiro e 12 de fevereiro, o mês de março, 12 de fevereiro, 12 de março. Então é de dezembro que ele não conseguiu pagar. Não pagou dezembro. Não vamos comparar o Estado de Goiás com os demais Estados porque não tem comparação. Eu estou tendo o privilégio de conhecer a realidade dos outros Estados e a nossa realidade está muito à frente. Está certo. Tem uma pergunta para o Gilberto que meia. Ele já respondeu, mas eu vou fazer, Gilberto. Chegou depois. Gilberto, quero saber se o intertismo vai ser reduzido. Você disse que está lutando para isso, não é? Exatamente. Estamos trabalhando para isso. Exato. Eu disse também que não sei se é viável para o início desse ano. Não sei se é viável porque vai depender de caixa do Estado. Não adianta chegar e falar assim, vamos fazer isso aqui porque, graças a Deus, tudo que nós trouxemos aqui falou que ia acontecer, tudo aconteceu. Então nós vamos, nós estamos tendo agora o pé no chão. Não vamos vender ilusão, não. Nós estamos tendo o pé no chão e vamos trabalhar que essa é a função nossa. Não vamos vender ilusão. Bom dia, Moreira. Aqui é o Alexandre Carvalho, aprovado no concurso da PM. Somos 1.400 prontos para servir a sociedade e a gloriais da Polícia Militar de Goiás. Um abraço. É bom quando a gente vê as pessoas quererem servir a sociedade através da Polícia Militar. Bom, várias, várias mensagens chegando aqui, mas eu tenho uma pauta com o Coronel Ubiratã. Se bem que ele vai ser nosso parceiro aqui, tenho certeza disso, todos os sábados vai estar trazendo novidades aqui aos seus sócios, mas eu gostaria de saber quais são os planos e qual será dirigido o senhor frente à Associação dos Oficiais, Coronel. Primeiro, deixar bem claro que a nossa administração, ela não é uma administração engessada. Nós iremos promover vários debates, fóruns com os associados, com os oficiais, dentro de cada quadro, quadro de saúde, no QOA, nos môsicos, no QOPM. Então, não será engessado em relação a isso. Haverá logo, imediato, um disque, prerrogativas dos oficiais. A partir da semana, todos os oficiais estarão sabendo já o número desse disque prerrogativo. Para que é isso? Hoje, quando ocorre qualquer fato, com qualquer oficial, às vezes, ele não tem nem para onde ligar. Então, nós vamos fazer o que se faz na UAB. Quando acontecer algum problema com algum oficial, vai ter esse número 24 horas à disposição da nossa assessoria jurídica. Vamos dar assistência também aos oficiais do interior, no jurídico. Vamos dar um apoio quando eles virem aqui à Goiânia. à Goiânia. Só que eu queria deixar bem claro a divisão que nós vamos fazer. Tem o clube e terá uma associação. Nós vamos dividir o clube de associação. O clube é um lugar de lazer, onde terão uns investimentos, a estrutura, aquilo que o sócio quer ali levar a família, passar o dia, será implementado, várias ações ali no clube. E na associação, nós vamos estar trabalhando junto ao governo, junto ao governo, em tudo aquilo que há em anseio dos oficiais. Eu fiz gestão organizacional pela Universidade Federal e eu vi que as coisas são administradas, não coisas, e sim pessoas. Nós estamos realmente com esse intuito. O intuito da associação é realmente tentar amenizar todos aqueles anseios dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Tá certo. Eu quero fazer, para dar uma pausa no programa, e fazer mais uma vez um apelo para a garotinha Bianca Fernandes de Mendonça Silva Ivas. Ela tem oito anos de idade, ela está com neuchemia. Nós aqui do programa Ronda Policial somos solidários a essa família e gostaria que você, telespectador, se pudesse ajudar essa família em qualquer valor ou em qualquer objeto que possa suprir as necessidades dessa família, você pode ligar no 3254-400. Vou repetir para você. 3254-400. Esta criança de oito anos está com neucemia, é a Bianca Fernandes de Mendonça Silva Ivas. Tira aí cinco reais, três reais, o que você puder tirar, tire e passe para essa família. Está passando um momento difícil, uma doença muito ruim, né, a neucemia, e está precisando de suprir as suas necessidades. Então, ajude essa família a ser solidário ligando 3254-400. Vamos realmente aí ajudar essa família, tá bom? Vamos ajudar esta vidinha, oito aninhos apenas já sofrendo, tá? Eu gostaria que você mostrasse ali, ô Cinegra, mostrar ali as pessoas que estão nos assistindo neste momento, são os netos de Huberto Cândilima, lá também o Sargento Felipe, ele também é diretor da Associação dos Capos Soldados. Mostra para nós, por favor, aí a nossa plateia. Muito obrigado a vocês aí pelo carinho, tá bom? Pela presença, levantaram logo de manhã para assistir o programa Ronda Policial. Muito obrigado a cada um de vocês pela presença, tá? Olha, tem aqui participação, bom dia, esse WhatsApp é do programa, é da CS? Não, o programa é da CS, o WhatsApp é do Moreira, tá? É pessoal, meu, 8547-4482, a gente coloca aqui sem problema nenhum, porque não temos rabo preso com ninguém, né, então a gente coloca o nosso telefone mesmo, o meu telefone pessoal que eu coloco para interagir com você, policial militar, até porque se você tiver algum problema, pode ligar para mim nesse telefone que nós estamos aqui para servir 24 horas por dia, tá bom? Então pode ligar, não tenha medo, não é da CS, mas é meu, é a mesma coisa, se fosse que eu trabalho aqui no programa e estou pronto para atender vocês, tá bom? Parabéns pelo programa, por favor, fale com todas as letras que os excedentes vão ser chamados em fevereiro, agradeço, não podemos falar com todas as letras, tem essa conversa do governador do estado, a pessoa continua ligando para mim aqui, gente, eu estou no ar, não vou atender, daqui a pouquinho retorno essa ligação, os aprovados, está dizendo aqui sobre os excedentes novamente, já falamos sobre isso, o Tenente Gordo, meu querido amigo Tenente Reunici, bom dia, Moreira, bom dia Tenente, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, tá bom, querido? Bom dia, amigos, Ronda Policial, quem nos fala é o Ronan, da Saneago, parabéns pelo programa, está excelente, um abraço ao Gilberto Lima, mandando um abraço a você aqui, o Ronan lá da Saneago, Gilberto. Obrigado, Ronan, obrigado pela audiência, tem mais participações, vamos adiantando aqui, bom dia, Moreira, parabéns pelo programa, Sargento Silas, do Goiânia Viva, ô, cabecinha branca, um abraço para você aqui, é o Virgulino, um abraço, meu querido, Coronel Biratã, e você, Moreira, grande comunicador, é o Sargento Canidé, é o Sargento Estádio da Portuguesa, é o Canidé, é o posto de mais desse veinho, viu? Um abraço, viu, Canidé, muito obrigado, meu querido, pelo carinho, pela audiência, está dizendo, parabenizando o senhor aqui, viu, o Coronel, dizendo aqui que é um grande amigo do senhor, e desejo todo sucesso do mundo. É, realmente o Canidé é um grande amigo, nós combatemos, tivemos uma oportunidade de combater o crime, durante muitos anos, aqui nessa região, de Aparecida de Goiânia, um abraço, Canidé, a você e toda a sua família. Tem uma outra mensagem aqui, bom dia, Moreira, parabéns pelo programa, parabenizo o Tenente Coronel Biratã, que é um diplomata, articulador, dedicado e humilde. Vocês, entidades de classe, que vêm lutando por melhoria, ganharam muito com a aposta do Tenente Coronel Biratã, na Asof, abraço para vocês, e a Tatiana Araújo, passando a mensagem aqui, viu, Coronel. Gente, é mensagem demais, tem muita coisa aqui, eu vou ler, dentro da minha proposta, a mensagem de vocês, são muitas mensagens, gente, muito obrigado a cada um de vocês, pelo carinho, pela audiência, fala, subtenente Mello. Quero primeiro perguntar, o Tenente Regi, é o Tenente Regi, que é o senhor? César Regi? É o Tenente Regi? Meu primo. Meu irmão, gente boa, trabalha no Senador Canedo, Eu quero mandar um abraço para o pessoal lá do Senador Canedo, e, Moreira, informar aqui que é o seguinte, Coronel Walter Caetano, comandante do Gécio, que é batalhão, está fazendo um brilhante trabalho frente àquela instituição ali, o batalhão, onde vem desenvolvendo ali um trabalho de diminuição da criminalidade. Veja bem que, das 63 armas aprendidas pelo segundo CRPM, 28 foram aprendidas pelo 27 batalhão, quer dizer, mais de 44% das armas aprendidas no segundo CRPM, são companhia de, me parece, são 21 municípios, o 27 batalhão lá do Senador Canedo prendeu 28 armas, então, um brilhante trabalho, eu quero ficar feliz de mais da conta pelos guerreiros que ali se encontram, e a diminuição também do índice de homicídio ali, que era gerado de 24, caiu para 17%, parabéns pelo brilhante trabalho do Coronel ali, do Major Valdemar, que está ali agora também, e aqueles guerreiros que ali se encontram, que são os policiais militares ali, frente àquela gloriosa Polícia Militar do Estado de Goiás, que somos nós que nos assistem. Está acertinho aqui, abraço a todos, o Tenente Coronel R.R. Ricardo, ei, meu padrinho, foi embora, foi embora, pegou o boné e está descansando, o Ricardinho. Ah, foi, o óleo, né? tem uma participação aqui, o camarada está falando aqui, que ele tem três anos de cabo, e estão falando que não vai ter promoção, Fultano, Cláudio, esse ano, o que você está falando? Na realidade, Gilberto, se a gente for acreditar em tudo que fala, infelizmente, as coisas não acontecerão, e o que nós percebemos ao longo do tempo é que falam e falam muito. Então, é preciso acreditar nas instituições, é preciso acreditar nas entidades e, principalmente, nosso comandante-geral. Então, eu não tenho nenhum fato que me prove ao contrário que não irá realizar. Então, eu prefiro acreditar na verdade do que acreditar no quanto pior, melhor. e eu também sou desse tipo. As pessoas espalham boatos, causam pânico dentro da corporação. Gente, que papel ridículo que pessoas assim fazem. Moreira, eu quero só concluir, coronel, um fato, por exemplo, o Shoah, Shoah, a turma do Quanto Pior Melhor, ela espalha muitos fatos inverídicos que isso prejudica até o andamento dos trabalhos que estão sendo realizados. Eu não divulguei nada do Shoah ainda porque não é a hora de divulgar. Então, não adianta colocar em redes sociais isso ou aquilo, tentar denegrir a imagem pessoal de A ou de B, porque as coisas não acontecem no afogadilho. A comissão que foi instituída pelo comandante-geral, a comissão que está nos apoiando ali na Associação dos Subtenentes Agentes com o capitão Alcio, o tenente Lustoso, nós estamos finalizando o projeto de lei que vai corrigir historicamente os prejuízos sofridos pelos Subtenentes Agentes. Então, peço aos irmãos que aguardem porque o que estamos tentando corrigir é aquela dicotomia que está bem explícito, que é concurso interno, que é provimento derivado, que é ascensão funcional. Nós estamos com o projeto de lei quase pronto e o comandante-geral na realidade está nos pressionando para agilizar. Estamos finalizando e acredito que agora até o final de janeiro o comandante-geral irá anunciar alguma situação a respeito do Shoah, que é a competência do comandante-geral. A competência nossa como entidade de classe é lutar, revisar e apresentar propostas. E o comandante-geral irá anunciar muito em breve os benefícios que irá nos atingir ao longo da nossa carreira. Está certo aqui. Bom dia. Correu uma notícia aí do fim do serviço extravisual. Procede? Um abraço. Saudado Roger, está perguntando, Gilberto? Não, procede não. uma redução de valores, me parece, me parece 40%, mas vai manter, o governador vai manter 60%, mas me parece que vai reduzir em 40% dos valores. Está certo. Os remanescentes colocando aqui a situação. O coronel quer completar. Certo. Que estão prontos para servir aí quem fala é o Roger. Coronel. Não, o que ocorre é que há um pessimismo tão grande por parte de algumas pessoas que faz com que outros acreditem nesse pessimismo plantado e que as pessoas sofrem por antecedência. Nós não podemos pensar assim. Nós temos que pensar no otimismo. Nós temos que pensar que será um ano abençoado, um ano de saúde, um ano de trabalho. Agora, a luta haverá. Isso aí, não tenha dúvida. Para isso, sim. Não há vitória sem lutas. Não há vitória sem lutas. Para isso, sim, tem que ter uma sintonia entre realmente as associações para que nós possamos abrir um leque na mesa para nós chegarmos àquele objetivo que tantos nós queremos. Mas esse pessimismo imperado aí realmente tem que acabar com isso. Nós estamos longe disso, Acho que nós somos maiores que isso. O Tenente Ayrton pede o senhor aqui para demolir o bar desativado e construir mais dois quiosques com churrasqueira lá na associação. Com certeza, nós faremos ali uma reformulação. Aos domingos, por exemplo, haverá ali o clube do militarzinho onde os pais poderão ficar na área de churrasco e seus filhos serão animados ali com várias atividades. Haverá uma reformulação total dos brinquedos. Com certeza, nós vamos resgatar ali o associado. Eu já aproveito um momento oportuno e convidar todos aqueles oficiais que não são filiados que filhinhas e filhice e ande conosco nessa caminhada. Não só em relação a Clube Lazer, mas como associado para as lutas nossas que nós vamos ter durante o ano. Coronel, várias participações aqui, parabenizando o senhor, inclusive aqui, bom dia, Moreira, um grande abraço a todos do programa e boa sorte ao Tenente Coronel Ubiratã frente à Sof. Quem deseja aí os votos e felicitações é o capitão Rezende. Olha, graças a Deus, durante a semana eu recebi inúmeros parabéns. Eu quero agradecer a todos, pedir desculpa, às vezes não ter oportunidade de responder um a um, mas com certeza esse carinho nos fortalece para que nós possamos estar ali realmente no intuito de somar. Eu vim, foi realmente para somar, para que eu acredito na nossa instituição, acredito na polícia militar, no Corpo de Bombeiros Militar, então por isso que eu aceitei esse desafio. Muito obrigado por esse carinho de todos, todos vocês. Para as participações aqui, o Tenente Wilson, ele parabeniza o senhor, parabeniza as associações pela união e a luta por todos os policiais militares e bombeiros militares também. É o Tenente Wilson aqui parabenizando a união das associações em prol de todos, tá bom? Tem uma matéria, nós vamos colocar essa matéria daqui a pouco, tem a Cláudia Regis também, parabeniza ao Tenente Coronel pelo brilhante trabalho, viu? O senhor vem fazendo aqui, Cláudia Regis, mandando esse abraço para o senhor. Bom, tem várias mensagens aqui, gente, se eu não responder todas aqui, me perdoem, é porque o tempo é muito curto. O Subtenente Altair e o assunto sobre o show 2015, tem notícia, Subtenente? Acabei de falar, nós estamos concluindo o projeto de lei que irá corrigir algumas distorções que infelizmente existe na lei 11.596, ou aquele mandato de segurança que foi impetrado pelo soldado, se eu não me engano, ontem, teve o julgamento do mérito, foi improcedente, e assim que concluirmos esse projeto de lei aqui no mês de janeiro, o comandante-geral tem a pretensão de, logo em seguida, a sua aprovação, publicar o edital de convocação. Tá certo. Os excedentes agradecem o apoio das associações através do Marcos José. Gente, temos uma matéria, o Tenente Coronel Ubiratã, ele assumiu no meio de semana a presidência da Assof, já falamos sobre isso, mas vamos colocar a matéria para saber como foi a festa e a soledade de posse do Coronel Ubiratã. Põe no ponto. Coronel, essa presidência hoje que o senhor acaba de assumir da Associação dos Oficiais, o senhor que fez um brilhante trabalho à frente do Colégio Militares por onde passou, hoje tem um novo desafio, ser presidente de uma associação muito importante, Associação dos Oficiais e Bombeiros da Polícia Militar de Goiás. Olha, é uma honra para mim estar assumindo a associação juntamente com a nossa equipe, nós esperamos muito da sociedade que valorize mais um pouco, reconheça mais um pouco o policial militar, o dia a dia do policial militar, essa união que irá fortalecer as entidades de classe. creio eu que as entidades de classe tem que andar lado a lado, a Associação dos Oficiais tem que estar junto das associações de Cabo Soldado, junto das associações de subtenentes sargentos e junto daqueles que querem somar com essa união, porque só assim, com essa união, nós poderemos alcançar, não sonhos, mas pegar esses sonhos e transformar em realidades. O senhor conseguiu fazer com que, uma das primeiras vezes, haja uma união de oposição e situação, não houve concorrente, o que o senhor percebeu nessa união dessa vez? Eu percebi um anseio, uma vontade das pessoas, renúncias aconteceram para um em prol de um só objetivo, que chama Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. Então é muito gratificante nós estarmos assumindo de uma forma junta, de uma forma de consenso, onde todos irão, ombro a ombro, lutar pelos legítimos direitos que os policiais militares e bombeiros militares precisam muito. Bom, está aí, nós já falamos sobre a posse, parabéns ao Coronel Biratel e toda a sua diretoria, o... Coronel Anésio, e o Coronel Anésio? O Coronel Anésio, uma pessoa seríssima, como o senhor é, então o senhor está rodeado de pessoas boas ali e eu tenho certeza que a administração do senhor vai ser uma administração que vai dar o que falar no bom sentido, viu, Coronel? É, realmente, nós estamos ali muito animados, toda a equipe, toda essa diretoria, os conselhos, num pró objetivo, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. Não tem outro objetivo. A instituição nossa, igual eu disse aqui, ela é maior e ela irá crescer muito mais, mas junto com vocês. Está certo. Bom dia a todos da mesa. Gilberto, agradeço a você pelos benefícios, todos os benefícios conseguidos para nós. É o Sargento Ivan te agradecendo aqui. Ele é da reserva, viu, Gilberto? Obrigado, Ivan. Te reconhecendo o seu trabalho. Obrigado pelo seu reconhecimento, meu amigo. Está certo. Foi falar do excedente, saudade, gostaria de saber do excedente cadete. Quem pergunta é João Paulo. Essa aí não estou sabendo, viu, João Paulo? O excedente dos cadetes aí, esta eu não estou sabendo, vou passar a saber e vou trazer para você no próximo sábado. Gente, várias mensagens, mas eu tenho que abrir um leque aqui, faltam apenas quatro minutos para o Sub falar um pouquinho do RPPM. E antes disso, quero mandar um abraço aqui ao Coronel Joneval Gomes de Carvalho, ele que foi comandante-geral da Polícia Militar, secretário de Segurança Pública, neste momento nos assistindo. Ao nosso amigo Borginho, lá no Parque Ateneu, um abraço, Borginho, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, você e toda a sua família. O Pedro Guimarães, também nos assistindo neste momento. o Raimundo Matos, do Jardim Buriti Sereno, Buriti Sereno Garden, diz que todo mundo lá está ligado, viu, Gilberto? Inclusive o Oscar, o Oscar está ligado também. É, um abraço. O cara batista do giro, o cara batista do giro está ligado também, o cara batista, o Marcelo Cruz também, está ligado lá do senador Canedo. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade de mandar um abraço para o Coronel Joneval, Gomes de Carvalho, e dizer ao senhor, comandante, que eu aprendi muito, 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 nos anos que eu tive a oportunidade de trabalhar com o senhor. Um abraço ao senhor e toda a família. Está certo. Falta apenas três minutos, não vai dar tempo da gente explanar várias outras situações aqui. Nós temos que colocar para você, nosso telespectador, as conquistas de 2014, nós temos que colocar para você a luta da desmilitarização, as associações vão empunhar isso daí, tem a valorização da carreira, tem o Shoa, o RPPM, a linha de crédito imobiliário, tudo isso está sendo buscado aí, as associações estão tentando buscar isso para o benefício do policial militar. Viu, o Sultane Ante Cláudio, vamos deixar para o próximo sábado porque falta apenas dois minutos, é tempo de despedir apenas, mas dizer aos sócios que os presidentes estão brigando, lutando e vão continuar assim. Moreira, farei um breve resumo em 30 segundos. Inicialmente, eu agradeço a participação, não poderei responder no ar, mas prometo ligar para o Sargento Virgulino que está nos assistindo, o Tenente Gerson lá de Trindade, o Subtenente Valdevi e o Sargento Ribeiro e o Lígio lá de Dom Filipe. Eu aproveito para mandar um abraço aos meus familiares. Realmente, 2015 é um ano que promete para as associações. Eu quero ter uma oportunidade nesse programa para explicar para os nossos policiais militares acerca da desmilitarização, que é o grande entrave dos policiais militares do Brasil em 2015. Porque a Comissão da Verdade essa semana apresentou um relatório atribuindo a culpa da segurança pública no Brasil do alto síndice de crime às polícias militares. E é bom esclarecer isso. E quanto ao RPPM, é outro trabalho árduo que as entidades têm que ombrear no ano 2014, porque a presidente Dilma no seu início de ano já trouxe novas regras para a concessão de pensão previdenciária, reduzindo para 50%. E isso é drástico. Nós temos que lutar em benefício da aprovação desse RPPM com caráter de urgência para garantir os direitos dos nossos policiais militares e principalmente das nossas pensionistas. Então, agradeço, Moreira, realmente essa oportunidade e nos próximos programas estaremos aqui debatendo e explicando para os nossos policiais militares as nossas lutas para 2015, que são muito. Está certo. E apenas um minuto que está faltando. Chegou várias perguntas para o senhor, várias sugestões, mas vou passar fora do ar. Está bom? Muito obrigado para o senhor pela presença. Sucesso frente à Associação dos Oficiais. Eu agradeço, agradeço a todos os oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Peço a Deus que nos conduza, nos dê discernimento, entendimento e sabedoria para conduzir essa gestão 2015-2016. Muito obrigado a todos pela participação. Gilberto Cantinima, muito obrigado pela sua presença. Muita coisa tem que ser falada aqui, mas infelizmente uma hora é muito pouco. É verdade, mas nós vamos ter outras oportunidades. Eu agradeço mesmo a vocês. Dá um abraço ao meu amigo Oscar, que estava andando de bicicleta agora há pouco. que o camarada você fica do outro lado dando tchau para mim e está me tomando o meu tempo. Um abraço a todos, um abraço a todos vocês. A gente sabe, desejar mais uma vez o coronel Biratã dizer da nossa satisfação, né? E o trabalho que nós vamos ter, algumas reuniões que nós vamos fazer, né, Cláudio? Durante essa semana para a gente estar discutindo, inclusive o fórum dos servidores da segurança pública que vai ser aqui no Estado de Goiás que nós é que vamos organizar. Um abraço a todos, um abraço a minha família que Deus abençoe. Tá certo. Sobre o Tenente Melo, um abraço a Filipinho ali também. Um abraço a todos vocês aí, Simone lá do setor Castelo Caneiro, um abraço a todos vocês telespectadores e fiquem todos com Deus até sábado aí. Filipinho está ali, ó. Tá certo. Eu já abracei o Filipinho, diretor da Associação dos Cabos Soldados. Obrigado, Filipinho, pela presença. Subtenente Cláudio. Um abraço a todos, é um prazer mais uma vez estar aqui. Encerro essa participação com o meu voto de pesar e minha tristeza pelo falecimento da semana do nosso associado tenente Adail Veras ali do Iturno de Brasília. Meus pêssemos, na realidade, nossos pêssemos aos seus familiares. Que Deus conforte essa família. A você, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Senhor Deus, obrigado por mais a gente de trabalho. Eu espero contar com o senhor para estarmos aqui no próximo sábado trazendo tudo aqui de mais importante acontecer no meio policial. Fiquem todos com Deus. Lembrando que este programa será reprisado na quinta-feira das nove às dez. Fiquem todos com Deus. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.